O que você conhece na aula aí? Top, rock, break. Um pequeno alongamento, ok? Perna à frente, subiu, segura. Trocou? Perna à frente, subiu. Perna à frente, subiu. Um pequeno salto, tá legal? Joelhos semi-flexionados, eu saio com a ponta, volto com a ponta, ó. Beleza? Saltei. Perna esquerda, eu cruzo atrás. Lembra o exercício anterior? Eu coloquei o pé atrás e na meia ponta também. E aí, eu retorno. Os braços. É o seguinte. Quando você estiver no centro, você meio que cruza os seus braços. Quando você fazer lateral, os seus braços, eles abrem, naturalmente. Abrem. Cruzo. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Abro. Não necessariamente, toda vez, fazer assim, tá? Pode fazer. Cada um tem um estilo, né? Sua identidade dentro do break. Ok? Então, pequeno salto. Esquerda atrás. Meia ponta. Os dois joelhos semi-flexionados. Aqui, eu volto. Agora, eu jogo. Direita para trás. Style. Um. Pá. Um. Pá. E pum. Então, fica. Um. Pá. Pum. Beleza? Mais uma vez. Pum. Pá. Pum. Pá. Pum. Pá. Pum. Pá. Ok? Por exemplo. A energia, ela sai daqui, ó. Daqui. Aí, eu jogo lateral. Pá. Pum. Pá. Pum. Pá. Pum. Pá. Vamos fazer um pouquinho da música? Cinco. Seis. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Sete. Foi. Você viu? Vai ser aqui, ó. Por exemplo. Eu saltei. Cruzei atrás. Eu posso também jogar a perna. Seja na frente. Estou aqui pra frente, ó. Certo? Mas como é início, mantém simples mesmo. Batendo sua croc aqui atrás. Ó. Atrás. Ok? Mais uma vez. Um só. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Sete. Vai! Cruzeira. É isso. Tamo junto. Até a próxima aula. Nóis. Tchau. 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 Obrigado.